Marielle Franco, mulher negra, feminista, ativista e revolucionária. O vídeo de hoje não é um vídeo sobre estética, não é sobre moda, não é sobre beleza, não é sobre cabelo. O vídeo de hoje é uma homenagem a Marielle Franco, vereadora, foi executada no dia 14 de março, quarta-feira, com quatro tiros na cabeça. Por muita ironia do destino, ou não sei o que isso significa, ou o que isso pode significar, Em seus últimos momentos de vida, Marielle estava em uma reunião para incentivar mulheres negras, jovens mulheres negras. O título dessa reunião, o título desse evento? Jovens negras movendo estruturas. Pesado, pesado. Quando eu fiquei sabendo da notícia, eu nem sei qual a sensação que eu tive e o que eu pensei. Eu simplesmente fiquei sem reação, me senti medo, muito medo, porque só nós sabemos o quanto o povo preto é assassinado. Só nós sabemos. Só quem está na nossa pele sabe quantos corpos negros são executados todos os dias no Brasil. Marielle não foi um caso diferente, infelizmente. Só que, na verdade, o que ela quis fazer com a sociedade, principalmente com as coisas que estavam acontecendo no Rio de Janeiro, é algo revolucionário, é um marco. Como vereadora, ela utilizava o mandato para denunciar a violência policial no Rio de Janeiro. E não é também novidade para todos nós que a violência no Rio de Janeiro, e a violência principalmente da polícia dentro do Rio de Janeiro, sempre foi muito massacrante e muito injusta. Como um todo, obviamente, no Brasil todo, mas no Rio de Janeiro a gente sempre viu isso de forma muito evidente, muito óbvia. E Marielle, assim como muitos negros da comunidade, do movimento que seja, mas Marielle sendo uma preta, favelada, cria da favela, e agora a vereadora, ela sabia que ela tinha o poder nas mãos dela, ela sabia que ela poderia tentar reverter essa situação. Só que não deixaram. Não deixaram porque tinham que calar. tinham que calar a voz dela, não poderiam deixar ela viva, continuar fazendo o trabalho dela. E o fato dela ser uma mulher negra aumentou significantemente a probabilidade dela ser executada, como foi que aconteceu. Mas você vai me dizer, não, mas de qualquer forma ela seria executada. Não. O fato dela ser uma mulher preta, favelada, cria da favela, aumenta significantemente esse fator. Isso é uma triste realidade. Mas hoje eu só vim aqui dizer que a gente não vai ficar de luto. A gente vai lutar. Por você, Marielle. A gente vai continuar essa luta e a gente não vai se calar. Nós não vamos deixar que o fato de terem tentado te calar nos cale. Eu tô com medo, tô. Por mim, pelos meus irmãos, por todos. Mas a gente não vai se calar. Marielle Franco foi executada. Executada. Não foi um assalto, não foi por acaso. Foi execução. Foi um crime político. Marielle, presente.